Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, Lucas 10 de 38 a 42, Lucas capítulo de número 10 do verso 38 ao verso 42 Quem encontrou diga encontrei, amém Nós vamos ler esse texto tão importante da palavra Que diz assim Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém O tema dessa palavra é escolhendo a boa parte O filósofo Dallas Willard uma vez disse que a pressa é a grande inimiga da vida espiritual na nossa época Pressa essa que é provocada por tantas demandas que nós temos no nosso dia a dia E para conseguir cumprir essas demandas nesse determinado espaço de tempo Nós temos que nos apressar para conseguir Porque senão não será possível Levar o filho na escola Arrumar a casa Passar a roupa do marido Trabalhar Ir na academia Ir na célula Jogar um futebol Enfim Estudar E tantas outras coisas Que tem a ver com a minha vida e com a sua vida A verdade queridos é que a pressa acaba nos levando a ocupação E isso faz com que nós estejamos tão tomados de demandas Que às vezes estamos ignorando aquilo que deveria ser o principal na nossa vida O problema não é ter muito a fazer Mas é ter coisas demais a fazer E a única forma de conseguir atingir a meta Dessas demandas que eu preciso fazer É me apressar Você já percebeu que as pessoas estão sempre aceleradas? No passado quando você perguntava para alguém assim E aí, como é que você está? A resposta era Estou bem Mas hoje quando você faz a mesma pergunta E aí, como é que você está? Qual é a resposta? Uma correria só, cara Que correria, irmão? Está pegando fogo Sem nem por onde começar Com tanta coisa É natural É uma correria Porque nós somos a geração multitarefa Porque parece que hoje Estar ocupado nos confere algum tipo de status Algum tipo de importância Hoje você vai no perfil de Instagram das pessoas E é difícil de definir o que as pessoas são Porque ele diz lá Fulano Pai, marido Professor Fotógrafo Chefe de cozinha Nas horas vagas E não sei mais o que E eu não sei nem que horas vagas são essas Porque nós temos que fazer muitas coisas Temos que fazer tudo Hoje quando você vê alguém tirando uma folga Você manda mensagem Nossa, que vida boa, hein? Que vida mansa E eu aqui ralando Como é que consegue tirar folga? Irmãos, hoje As pessoas realmente acham que é um motivo de orgulho dizer Pastor, tem 10 anos que eu não tiro férias Pastor, 10 anos Pastor, nunca tirei férias na minha vida E acho que a gente vai elogiar Eu falo, é Infarto não vai ser um testemunho ilegal, não Nem estresse Né? Por quê? Porque hoje parece que é status Nós fazermos muitas coisas Estarmos sempre enrolados com tarefas E isso é tão real A moda hoje Até pra quem quer vender Pra você Liberdade É que ele vende fazendo um vídeo Na praia No notebook E no celular Eu não quero essa liberdade não, irmão Na praia eu quero mergulhar Quero ficar gravando vídeo, não Que liberdade é essa? Aonde eu tô trabalhando Né? Ao invés de desfrutar E isso tá normal hoje As pessoas estão achando isso legal Só que isso é sério demais Porque isso tá gerando Alguns problemas na nossa vida Isso tá fazendo com que A boa parte Fique de lado O que de fato é crucial É necessário pra nós Nós não conseguimos fazer Nós não conseguimos Realmente cumprir Estamos negligenciando O que de fato é crucial Pra nossa vida O que parece, queridos É que nós somos a geração Que precisa produzir Pra existir Eu só existo Se eu produzo E isso se tornou Ainda mais perigoso Porque o diabo Entendeu isso O diabo percebeu isso E ele tem usado Essa estratégia Pra tirar o nosso foco Pra tirar a nossa paz Pra acabar com a nossa saúde Pra prejudicar A nossa comunhão com Deus Pra roubar de nós A paixão pelo serviço Na casa de Deus Inclusive A Corrie Ten Boom Uma vez disse que Presta atenção nisso Se o diabo não conseguir Fazer você pecar Ele o manterá ocupado Por que, pastor? A lógica é muito simples Tanto pecar Quanto estar ocupado Produzem praticamente O mesmo efeito Na nossa vida Por exemplo Faz com que A nossa conexão Com Deus Seja cortada A nossa conexão Com outras pessoas Seja cortada E às vezes Até mesmo A conexão Com a nossa própria alma E é por isso que Se o diabo Não consegue nos induzir Ao pecado Ele nos induz A ocupação E nós nos ocupamos E não conseguimos Cuidar daquilo Que de fato É necessário É por isso Querido Que vários de nós Somos ocupados demais Pra termos Uma vida Emocionalmente Saudável Uma vida espiritual Frutífera Vibrante E impactante E o diabo Tem tido êxito E ele tem levado Muitos cristãos Hoje A viver uma vida Onde é normal Não ler Bíblia Não ter vida de oração Não ter tempo Com a família Não ter um tempo Pra jantar com a esposa Não ter um tempo Pra passar com os filhos Não ter um tempo Pra realmente cuidar Do que é importante Um tempo Pra servir No reino de Deus Um tempo Pra discipular Pra ser discipulado É uma verdade E é exatamente isso Que Jesus Confronta nesse texto Porque o texto Conta que Jesus chegou Com seus discípulos Em um pequeno povoado Chamado Betânia E ele foi recebido Na casa De uma mulher Chamada Marta Provavelmente Ela era A irmã mais velha Porque se fala Que a casa Era de Marta Apesar de Maria E Lázaro Também morarem ali É porque Provavelmente Ela era A responsável E o texto Conta que Houveram duas Atitudes diferentes À visita de Jesus Uma das irmãs Quando Jesus entrou Ela simplesmente Ficou aos pés De Jesus Ouvindo ele falar Conversando com ele Desfrutando Da presença dele A outra irmã Que era Marta Ficou tão preocupada Porque imagina irmã De última hora Chega 13 homens Na sua casa Imagina o desespero E foi o que aconteceu E ela começou E eu tenho que arrumar A casa Eu tenho que preparar A comida Eu tenho que preparar Os aposentos A cama Eu tenho que arrumar Tudo E era uma loucura Só E quando essa irmã Chamada Marta Percebeu Que ela não ia dar Conta da demanda Inteira Ela chega Próximo de Maria Que estava fazendo O que? Conversando com Jesus E ela fala Ô senhor Vai chamar A atenção dela não? Estou trabalhando A beça aqui E ela está aí Curtindo sua presença Aí Jesus fala Marta Marta Você está preocupada Inquieta com muitas coisas Mas só uma é necessária A tua irmã Escolheu a boa parte Na hora ele diz Isso tudo que você está fazendo Está tirando teu foco Do que de fato é necessário Eu estou aqui Passa um tempo comigo Jesus foi tão direto E tão simples Esse texto É a história da nossa vida Sim ou não? É a nossa realidade Porque nós estamos Tão espremidos Pelas demandas Que estamos esquecendo Do que de fato Deus nos chamou a ser Viver E fazer Eu e você Precisamos escolher A boa parte E por isso eu quero Aqui Apresentar alguns benefícios De escolher a boa parte Primeiro lugar Quando escolhemos A boa parte Aprendemos A priorizar O que Deus Quer Não é o que eu quero Não é o que as pessoas Dizem que eu tenho Que fazer Ou ser Mas é o que Deus quer Nesses quatro versículos Nós temos muita clareza Aqui Muita direção No quinto também Por exemplo Ele diz para Marta Nos versos 40 Marta, Marta Você está preocupada Inquieta com muitas coisas Todavia apenas uma É necessária Maria escolheu A boa parte E essa não lhe será tirada O problema Que elas viviam Era O problema Que nós vivemos Estabelecimento De prioridade Quem tem dificuldade Aqui de estabelecer Prioridade na vida Irmão Se você não tem Você não deve estar Fazendo muita coisa não Porque é um desafio É um desafio Para todos nós É uma realidade Conta isso aqui Que estão com a vida Enrolada Pastor Eu sinto que Eu sempre estou devendo Em alguma área Está sempre complicado E às vezes são áreas Em que eu não posso dever São tantas demandas Irmãos Quando Jesus chega Com os discípulos Na casa dela Ficou claro Quais eram as prioridades De Marta e Maria Porque uma estava focada Em trabalhar Em fazer acontecer A outra estava focada Em desfrutar Da presença de Jesus O texto conta Que Marta entra em desespero Porque ela focou Em todos os detalhes Arrumar a casa Preparar a comida Preparar os aposentos E toda a estrutura Mas ela esqueceu Que tinha algo Mais importante Deixa eu te falar uma coisa Quando você está recebendo As pessoas Arrumar a casa Errado Não Não né Tem uns que até Nem fazem questão Mesmo não Né É não Não é errado não O problema É quando nós Esquecemos O que é prioritário Para fazer aquilo Que poderia ser feito Em outro momento Ou de uma forma Diferente E é interessante É interessante Que quando Marta Questiona Jesus deixa claro Olha aqui Só tem uma coisa Que é necessária Na agenda De Jesus Não era dia De arrumação Era dia De relacionamento A boa parte Era essa Naquele momento Dava um jeitinho E passava o tempo Com ele Era o que Jesus Estava ensinando Para ela Você está preocupada Com muitas coisas Mas poucas São necessárias No original Você pode ler assim Poucas são necessárias Você está focando Em coisas demais Esquecendo O que de fato É necessário E querido Tem um risco Que nós corremos E eu falei sobre isso Algumas semanas atrás Nós realmente Pensamos Que fazer Muitas coisas Para Deus É agradar a Deus Mas não é por aí Não é apenas isso É possível Fazer coisas Para Deus Sem agradá-lo É possível E eu mostrei isso Há dois domingos Atrás aqui É possível Eu mostrei O que Jonas fez Eu mostrei O que Saúl fez Eu mostrei Que Faltou A motivação Certa Jesus não estava Dizendo Que ela não devia Arrumar a casa Mas o problema É que A demanda Que ela escolheu A tornou Preocupada Inquieta E ansiosa E querido Nenhuma demanda Que Deus tem Para a gente Nos torna Pessoas preocupadas Inquietas E ansiosas Sabe por quê? Porque ele disse Que ele deixou a paz A paz dele Ele deu a gente Então mesmo no meio Da loucura Que a gente vive A gente tem paz Por quê? Porque a gente sabe Que se tem tempestade Quando Deus quiser Ele acalma ela Ele cuida Daquilo ali Quando está faltando Recurso Na nossa visão humana Deus vem e multiplica Recurso Por quê? Porque eu estou fazendo O que ele me disse Para fazer E eu tenho certeza Que se eu estou fazendo O que ele me disse Para fazer Ele vai fazer O que eu não posso fazer Quem está entendendo Gente? Então tem a ver com isso A grande questão Não é se eu estou Ou não fazendo Coisas para Deus A grande questão é O que eu estou fazendo Para Deus? Será que o que eu estou fazendo Está agradando a Deus? Hoje Você está priorizando Na sua vida Na sua rotina diária O que Deus te disse Para priorizar? Você pode dizer Que nessa semana Você encaixou Na tua demanda do dia O que Deus te disse Para encaixar? Ou será que você Se afogou em tantas coisas Em tantas demandas Que o principal Você deixou de lado? Ou você fez mais ou menos? Ou você fez ali Meia boca? É sobre isso Que o texto está dizendo A forma como você Viveu essa semana Agradou a Deus? Será que você Pode dizer isso? Eu me lembro que O próprio Jesus Um dia Fez uma afirmação Assustadora Em João 17,4 Ele disse assim Eu te glorifiquei Na terra, ó Pai Concluindo a obra Que me deste para fazer Pastor, por que isso É assustador? Porque enquanto Jesus falava aquilo Se você prestasse Atenção no contexto Jesus curou muita gente Mas não curou a todos Jesus transformou A vida de muita gente Mas não transformou A vida de todos Jesus visitou Muita gente Mas não visitou a todos Jesus fez muitos milagres Mas não fez milagres Na vida de todas as pessoas Que pediram Jesus esteve Em muitos lugares Mas ele não esteve Em todos os lugares Como assim? Com tanta demanda Por fazer Jesus chega Para o Pai E diz assim Eu fiz Eu completei a obra Como assim? É simples Deus não nos chamou Para fazer tudo Ele nos chamou Para fazer o que Ele nos chamou A fazer E sabe qual é o nosso problema? Nós queremos fazer tudo Nós achamos que tudo Está na nossa mão E nós temos que resolver tudo E esse é um problema Muito sério Jesus não se movia Por pressão Mas por propósito Teve um dia que Os discípulos chegaram Para ele e disseram assim Senhor Está todo mundo te procurando Vai lá Sabe o que Jesus disse? Eu já terminei O meu serviço aqui Eu vou para os povoados Vizinhos Que é para lá Que eu tenho que ir agora Jesus deixou a gente Sem ser curada Sem ter resposta Irmão O que você faria Sobre Jesus? Não é a multidão Que faz a minha agenda Quem faz a minha agenda É o Pai Era o que Jesus Estava ensinando E ele cumpriu O propósito dele E sabe por que Ele conseguiu isso? Porque Jesus Nunca abriu mão Da boa parte Todos os dias Ele estava passando Tempo com o Pai É como se ele passasse Um tempo com o Pai E perguntasse Pai Qual é a agenda de hoje? Me mostra aí Porque eu só vou fazer O que o Senhor tem para eu fazer Você faz isso? Ou será que você vai na correria E quando aperta uma coisa No meio do dia Você faz uma oração? E você lê um versículo Ou será que antes de começar O seu dia tão atribulado Tão intenso Você chega para o Senhor E fala Senhor Esse aqui é o teu soldado Quais são as ordens do dia? O que é que eu tenho que fazer? Irmão Tem coisa que você acha Que você tem que resolver Essa semana Que você não tem não Que é Deus Que vai resolver para você Mas é você Que tem que dizer Senhor Vai lá Por favor É por isso Que a gente fica ansioso Preocupado Inquieto Que nem Marta Porque a gente quer resolver Coisa que a gente Não precisa resolver Quem está sendo liberto Por isso aqui irmão? Meu Deus do céu Leveza na nossa vida Em nome de Jesus O mesmo ele disse Sobre Maria Porque ele disse Ela escolheu a boa parte E de repente Alguém diria assim Pô Mas está uma bagunça Nessa casa O cara está comendo Comida requentada Fez uma mistureba lá Está comendo carne Frango Peixe Ovo Juto arroz Está tudo certo Mas Jesus disse Eu estou preocupado Com o que eu estou comendo Eu vim visitar vocês Eu quero passar um tempo Com vocês Queridos Não é sobre fazer Muito para Deus Mas é sobre fazer O que é necessário O que ele diz Que é necessário E eu sei que é difícil Falar sobre isso hoje Porque a sociedade Que nós vivemos É uma sociedade Onde para você Ser notado Você tem que fazer Você tem que fazer muito Para ser bem visto E ao mesmo tempo Isso aqui não é uma apologia A preguiça Ou a pouca produtividade Não tem a ver com isso Eu não estou dizendo Para você não produzir O que eu quero dizer Para você É que você precisa entender O que de fato É necessário Da parte de Deus Para você hoje Às vezes isso serve Até para o teu trabalho Para a tua empresa Você fala Pastor me esforço As coisas não acontecem Às vezes você está Trabalhando mal irmão Você faz tudo Na tua empresa Não delega para ninguém Irmão Quando eu abri mão De algumas coisas Aqui na igreja Irmão A igreja O que eu falei Eu estava tentando Fazer tudo E eu não vou conseguir Fazer tudo E tem gente Até melhor do que eu E certas demandas Deixa fazer É assim Mas delegar é um desafio Não é tão fácil Mas esse texto É sobre esse grande dilema Nós somos diariamente Pressionados É demanda o tempo inteiro E nós não sabemos O que é para hoje O que é para amanhã O que é para outra pessoa O que não tem que ser feito É o que acontece E por isso Nós estamos aqui Encerrando O quarto mês do ano E talvez Tenhamos pendências Que não deveríamos ter Esse momento do ano Talvez você esteja Com a tua vida espiritual Desalinhada Talvez você esteja Com o teu Ministério Desalinhado Talvez a tua família Esteja sofrendo Por causa desse excesso De demandas Talvez a tua saúde Esteja prejudicada Talvez as tuas emoções Estejam alteradas Sabe o que Jesus disse? Uma coisa só É necessária O que é necessário Para você? Eu lembro que Que um dia Eu Eu tocava no louvor Eu cuidava das células Ainda servia algumas áreas Da igreja Eu era meio assim Exagerado E eu percebi Que eu não estava fazendo Bem, devidamente Nada E aí Deus falou assim Você está assim Porque você está fazendo O que não é necessário Para esse tempo Acabou a estação De estar no louvor Nessas outras áreas Você vai só cuidar De gente agora Fui lá no dia de louvor Eu falei Ó, estou seguindo Meu caminho Inclusive tem um monte De baixista Violonista Para fazer aí Pronto Até hoje Ele me chama Para voltar para o louvor Até hoje Até hoje Cara, tu está tocando Falei, estou não Só na célula lá Que eu toco meu violão Toco lá É assim Outro dia também Eu percebi Que minha garganta Estava sofrendo muito aqui Também estou falando Um pouquinho demais Hoje de manhã Eu falei três horas aqui Então assim Ainda tem dois cultos Também tem que dar uma dosada Comecei a sofrer Falei, cara Preciso cuidar da minha voz Já tem cinco semanas Que eu estou na fono Estou lá Está aqui Estou lá na fono Cuidando lá Cuidando da voz Mas às vezes A gente está na correria Achando que a gente Tem saúde e ferro Não tem não Sendo é super homem E até o super homem Tem a criptonita Então assim Você toma cuidado Nós temos que cuidar da gente E isso é tão importante É interessante Que Até mesmo A pressão de Marta Sobre Maria Não fez com que ela Mudasse nada Porque Maria Sabia o que ela Tinha que fazer E eu vou te dizer uma coisa As pessoas As pessoas nos pressionam O tempo inteiro Porque as pessoas Querem fazer a nossa agenda E você tem que tomar cuidado Por isso também Você tem que entender O que de fato Você precisa fazer E eu sei que é difícil Eu sei que é complicado Mas estabelecer prioridades É algo fundamental Às vezes Nós estamos usando Os nossos recursos A nossa energia O nosso tempo Em coisas que estão concorrendo Com o que de fato É necessário Tem gente dizendo Para Deus Não De coisas que Deus Está te chamando a fazer Porque você está Focado em outras coisas E vou te falar uma coisa A conta vai chegar A conta vai chegar Porque tem coisa Que Deus espera Que nós façamos agora E nós não estamos fazendo Eu fico pensando Com todo o trabalho Esforço E tempo Que Marta investiu Para arrumar a casa Será que ia sobrar Alguma coisa Para ela ouvir Jesus Depois Será que Jesus Ainda estaria na casa dela Ou Jesus iria embora Será que alguém ia chegar Porque era assim Jesus chegava numa casa Começava com 10 pessoas Daqui a pouco Irmão Acho que ninguém Ia querer receber Jesus Em casa não Porque tanta gente Quer chegar Complicado Muita gente Complicado demais Jesus não visitava Todo mundo não Irmão Era uma baita oportunidade Talvez fosse a única vez Não foi né Porque se tornaram Amigas de Jesus Mas poderia ter sido A única oportunidade Uma oportunidade de ouro E vamos ser sinceros aqui Os nossos filhos Só terão infância Uma vez na vida A verdade é essa Alguns projetos de Deus Para as nossas vidas São para agora Se você quiser viver depois Você não vai poder viver Entenda isso De uma vez por todas Não vai acontecer Um colega pastor Pastorzão Deus chamou ele Para o ministério Em tempo integral Há 40 anos E ele nunca disse sim Até hoje Chorou comigo Um pastor de 70 anos Bruno Queria eu ter feito O que você fez Quando Deus te chamou Você disse sim Eu estou correndo Atrás do vento O resto da minha vida Aqui O tempo inteiro Me tornei milionário E eu não sou pleno Na minha vida Não sou pleno E Deus fala para mim Eu te chamei lá atrás E você não quis me ouvir E você se afogou Em outras demandas Em outros sonhos Em outros projetos Irmãos Isso tem tudo a ver Com a nossa vida Tudo a ver Com a nossa vida Jesus fez a agenda De Maria naquele dia Mas Marta Fez a sua própria agenda Posso te falar uma coisa? Tem muita gente Achando que é perda de tempo Colocar o reino Em primeiro lugar A verdade é essa A gente fala 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 E acha que é História Mas eu lembro Daquele relato Da pesca maravilhosa Você lembra que Pedro E os discípulos Que eram pescadores Ficaram a noite inteira Tentando pescar E pescaram o que? Nada Aí eles estão indo embora Enrolando as redes Na frustração Só o cara é pescador Não pesca nada Irmão Né? Pensa na frustração Que nem um atacante Que não fargou Né? Não tem sentido A vida Complicado E aí Jesus encontra eles E fala E aí? Deu certo não, né? Deu não Volta pro mar agora Ué, mas não tem peixe Volta pro mar Mas agora vocês vão lançar As redes Do outro Lado O texto conta Que eles foram Lançar as redes Pro outro lado O que aconteceu? Veio tanto peixe, irmão Que as redes Começaram o que? A arrebentar Tiveram que pedir ajuda A gente tem que ajudar Os barcos do lado Pra levar tanto peixe Que chegou E o que aconteceu? O que aconteceu? É que eles entraram Na agenda de Jesus Pro dia Eles foram até Jesus E Jesus disse Vai pescar agora Antes eles foram Pela cabeça deles Tem coisa que não está acontecendo Na sua vida Sabe por quê? Porque quem conduz As suas decisões A sua agenda É você Você não abre espaço Pra que o Senhor Diga o que você tem que fazer Quem está entendendo, gente? E isso é muito sério Muito importante Mas segundo lugar Eu aprendo nesse texto Que um segundo benefício De escolher a boa parte É que nós nos protegemos Da auto-justiça Olha o que diz o verso 40 Marta É a realidade da nossa vida É assim E algumas pessoas Se sentem injustiçadas Porque esperavam Que Deus Tivesse feito Certas coisas Até esse momento da vida Que Ele não fez ainda E Marta E Marta se sentiu assim Ela chega pra Jesus E diz Olha Eu estou aqui Arrumando casa Preparando comida Organizando tudo Eu queria estar com você Jesus Mas eu não posso Porque eu tenho que cuidar Dessas demandas todas aqui Eu não consigo Não está funcionando E minha irmã Fica aí Só aproveitando Sabe qual foi a resposta de Jesus? Foi muito direta Ele disse assim Na versão de hoje, né? Eu não te pedi Pra fazer isso tudo, não? Você que quis Mas a tua irmã Ela escolheu a boa parte E eu acho interessante Que Jesus Não repreendeu Marta Até aquele momento Você viu Jesus dizendo Marta, para de fazer isso tudo Não Ela quis cobrar de Jesus o quê? Justiça E aí quando ela foi Cobrar a justiça de Jesus Jesus, já que você quer a justiça Então vamos falar a verdade aqui Você podia estar aqui Você só não está recebendo O que tua irmã está recebendo Porque você fez uma escolha diferente E o que eu quero dizer aqui São duas coisas Primeiro Toda vez que você quiser Cobrar a justiça de Deus Você vai passar vergonha Porque Porque Deus Se Ele pesar com justiça Alguma coisa na nossa vida aí Mas segunda coisa que eu aprendo É que tem coisa Que Deus já queria ter feito Na sua vida Que Ele não fez Sabe por quê? Porque você fez escolhas diferentes Que te levaram pra outra direção Você escolheu Se tem uma coisa que Deus não é É injusto Pode ter certeza Mas Ele honra as nossas sementes O que a gente semear Nós iremos o quê? Colher O problema é que nós queremos semear Uma vida corrida Em que nós focamos tudo Deixamos o reino em segundo lugar Em terceiro Em quarto Em quinto lugar E nós queremos que Deus nos coloque Em primeiro lugar na vida dEle Mas não é assim que funciona Não adianta Não adianta Deus tem que estar em primeiro lugar Ele não negocia princípios Na matemática A ordem dos fatores Não altera o produto Mas no mundo espiritual Altera completamente Primeiro o reino de Deus Depois as demais coisas É assim que funciona Não adianta É o segredo que não é segredo Você está pagando a fortuna Pra aprender O que a Bíblia te ensina de graça É assim que funciona E a gente tem que entender sobre isso É como se Jesus dissesse Olha, enquanto você só trabalha A sua irmã está buscando Um relacionamento comigo E a recompensa Para quem somente trabalha É diferente Da recompensa De quem cultiva Um relacionamento comigo E é assim que acontece É assim que funciona Posso ser assim Totalmente sincero Com você Tem coisa que Deus não fez Na sua vida Porque o teu posicionamento Ainda não é o posicionamento Que tem que ser Você não escolheu A boa parte ainda Você não está Na agenda de Deus ainda Você ainda está vivendo Na tua agenda Você está fazendo As suas escolhas Por si só E é o que esse texto Nos ensina Eu fico imaginando aqui Qual foi o testemunho Das duas Depois que Jesus foi embora Você já imaginou? Marta contando Gente Aqui Eu fiz um risoto De camarão pra Jesus Que foi assim Ele disse que foi O melhor risoto Que ele já comeu na vida O cafezinho Que eu fiz assim Com a canelinha Depois do almoço Nossa Maravilha Maravilha E você Maria Como é que foi a experiência? Deixa eu te falar Jesus me contou Coisa que ele não contou Pra ninguém Jesus resolveu O meu problema Da ansiedade Jesus resolveu O meu problema Da minha insônia Sabe Ele curou Uma dor de cabeça Que eu estava passando Ele foi transformando A minha vida A minha mente Eu fui curado De umas coisas Do meu passado Nossa Era a mesma casa? Era Só que Marta Estava preparando o risoto E eu estava aos pés Do Senhor da glória Qual o testemunho Que você tem contado Sobre a tua vida Com Deus É sobre o quanto Ele te usou Ou sobre O que Ele tem feito Na sua vida Nós temos que pensar Nisso irmãos Porque a gente está Muito focado Em ser usado Por Deus E está esquecendo Que a boa parte É muito mais do que Ser usado por Deus Mas é ser transformado Diariamente por Ele Através de um relacionamento Essa é a boa parte Essa é a boa parte Qual é o seu testemunho? E eu acho interessante Dizer Que Marta Não estava pecando Não irmão Ela não estava errada Não Ela só estava esquecendo Que tinha algo Mais importante Para fazer E deixa eu te falar Uma coisa Que eu falei No início Dessa palavra Quando o diabo Quiser te tirar Do caminho Você que é um homem Uma mulher de Deus Ele não vai conseguir Te fazer pecar Então ele vai te ocupar Para que você diga Não Para aquilo Que Deus está esperando Que você viva hoje O que eu quero dizer É que tem um monte de casa Fechada para a célula aqui Que vai ser aberta hoje Em nome de Jesus Tem um monte de gente Que está servindo Ou está parado Da igreja Que vai entender Que está na hora De você buscar a boa parte Tem um monte de gente Que está vivendo Uma vida cristã Sem tempo com Deus Sem leitura da Bíblia Sem evangelização Sem ganhar os perdidos Que essa chave Vai virar hoje Amém? A boa parte A boa parte Mas em penúltimo lugar Eu aprendo nesse texto Que o terceiro benefício De escolher a boa parte É que focamos menos No comportamento dos outros E mais no nosso comportamento Deixa eu te fazer uma pergunta Quem fez a melhor escolha Aquele dia? Foi quem? Maria E quem foi criticar O comportamento do outro? Marta Você percebe que Maria Não questionou Marta Em nenhum momento? Você percebe que Ela não Assim Se sentiu superior A Marta Em nenhum momento? Você percebe que Ela não estava focada Em falar sobre o que Marta estava fazendo Ou não estava fazendo? Por que pastor? Porque quem está no centro Da vontade de Deus Não está focado No que o outro Está fazendo de errado Não está focado Está focado Na sua melhora É como se Maria pensasse assim Jesus está aqui Se Marta estiver agindo errado Jesus vai falar para ela Irmão Eu vou querer repreender Alguém com Jesus na casa Irmão Olha a ousadia de Marta Jesus está na casa Se alguém tiver que ser repreendido Ele vai dar o jeito dele Fica tranquilo Ele é a autoridade maior Ele é o senhor da história Quem escolhe a boa parte Vive e respeita o seu processo E quem vive e respeita o seu processo Também respeita o processo do outro Ela não criticou Marta Ela não questionou Marta Ela simplesmente desfrutou da boa parte Posso te falar uma coisa assim Com muita clareza Quem está preocupado com o que o outro está fazendo Ou não está fazendo É porque não está vivendo O que deveria estar vivendo com Deus E quando a gente se preocupa em viver O que Deus tem para a gente Isso aqui é muito sério Hoje nós falamos aqui sobre sabedoria do alto Irmão Constrangedor Dar essa aula hoje para você Constrangedor Quem estava aqui na aula de manhã ainda? Você não ficou constrangido aqui não? Você falou assim Meu Deus Como é que eu vou ter sabedoria do alto? E nós mostramos as oito características Da sabedoria do alto E nós olhamos assim Meu Deus Está faltando tanta coisa na nossa vida Aí eu falei assim Você está dizendo que é difícil Ter sabedoria do alto, né? Aí o pessoal diz assim Estou Você está errado Não é difícil não É impossível Só o Espírito Santo em nós Que pode fazer o fruto crescer Só o Espírito Santo Só assim Então Quem sai de uma aula dessa Fala assim É ruim eu fazer uma crítica a alguém hoje Estou olhando para dentro de mim aqui Meu Deus do céu Tem tanta coisa para melhorar Tanta coisa para mudar E Maria Naquele período ali com Jesus Com certeza Ela estava percebendo Que algumas coisas Ela precisava mudar na vida dela Não tem dúvida disso Enquanto ela era transformada Ela deixava Marta faz o que ela quiser fazer E sabe queridos Talvez você concorde comigo Quando eu digo que Às vezes o nosso senso crítico Está muito elevado Está muito aguçado Mas é impossível A gente ter tempo Contato com Jesus Com a presença de Deus E nós não sairmos desse momento Mais mansos Mais leves Mais tranquilos Mais pacientes É natural É natural Porque Jesus em nós Cristo em nós O Espírito Santo em nós Vai nos transformando E vai nos fazendo olhar primeiro Para a trágua que está no nosso olho Antes de querer olhar Para qualquer outra coisa Nós focamos mais No comportamento nosso Do que no comportamento dos outros Mas em último lugar Eu aprendo nesse texto Que o último benefício De escolher a boa parte É que somos guardados Da preocupação E da inquietação Olha o que diz o verso O último verso aqui O Senhor respondeu Marta, Marta Você está preocupada E inquieta com muitas coisas Contudo Apenas uma é necessária Você está o que? Preocupada E inquieta Deixa eu te falar uma coisa aqui Se você fosse receber A visita de Jesus Na sua casa Como é que você agiria? Jesus e os doze discípulos Né? Então treze homens Provavelmente A nossa tendência seria Ter a atitude de quem? De Marta, né? Para receber na cela A gente já fica assim, né? Não é? Já fica preocupado De estar tudo perfeito É assim É assim Mas o que estava acontecendo É que aquele foco De ter A casa mais arrumada A melhor comida A melhor estrutura Levou Marta A ansiedade A preocupação E a inquietação E quando Jesus Vê tudo aquilo ali acontecendo O que ele diz Para Marta É muito simples Ele diz Olha Você está preocupado Porque você não está dando conta, né? Então fica tranquilo A boa parte está aqui Pode ficar aqui Eu não estou preocupado Com isso, não Ah, Jesus Mas eu não terminei comida Não fiz comida suficiente Não estava esperando vocês Talvez ele tenha falado assim Marta Você esqueceu Que teve um dia Que só tinha cinco pães Dois peixes E cinco mil homens E eu multipliquei? Fica tranquilo Se faltar comida Eu multiplico Está tudo certo Eu estou aqui Por que você não descansa? Por que você não relaxa? Por que você não aproveita? E sabe, queridos Eu percebo Ansiedade E inquietação Aqui nesse auditório É muito claro Você está preocupado Com muita coisa Que você não está conseguindo Ainda resolver Muita demanda Que tem na sua semana Situações na sua casa Situações na tua vida financeira Situações no teu ministério Situações Na tua vida profissional Tantas situações Tantas situações Que você está inquieto Que você está preocupado Sabe o que Jesus Está dizendo isso? Ei Escolhe a boa parte Deixa eu cuidar Daquilo que você não está Conseguindo cuidar Mas desfruta da minha presença Eu estou aqui Não perde o seu foco não Não perde a tua atenção não Começa a descansar Eu multiplico pães e peixes Eu levanto Eu levanto o coxo Eu faço o cego enxergar Eu faço o mudo falar Eu perdoei os seus pecados Eu te dei o passaporte para o céu Eu garanto o passado O presente e o futuro Eu sou o Senhor da história Eu sou o dono do ouro e da prata Eu sou o Emmanuel Eu sou o Deus conosco Eu sou o seu pastor E quem me tem como pastor Não tem falta de nada De nada Mas a grande pergunta é Você está escolhendo a boa parte? O que você vai fazer? Na primeira carta do apóstolo Pedro Ele diz Lance sobre ele Toda a ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês Em Mateus 6 No sermão da montanha Ele diz Vocês estão ansiosos por quê? Se eu cuido Das aves do céu E dos lírios do campo Eu não vou cuidar de vocês Que são a primazia da minha criação Não se preocupem Não se pré-ocupem Mas busquem Em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas que te preocupam Vos serão acrescentadas É a palavra de Deus É a palavra de Deus Mas querido Você está escolhendo a boa parte? Você hoje quer sair desse Desse Lamaçal de inquietação Dessa vida corrida Acelerada Você abre a tua agenda E é só notificação E é só coisa para fazer E a situação E é uma loucura só Você já acorda o dia Ansioso Ansioso Preocupado Ei Calma Jesus está aqui Você pode dizer O Senhor é meu pastor E nada me faltará Nada Nada te faltará Hoje a Ana chegou Antes de eu vir para cá Ela falou assim Ei pai O guarda de Israel não dorme Três anos de idade Eu falei Deus não te mandou falar isso para mim Do nada irmão O pai O guarda de Israel não dorme Eu falei Meu Deus Eu falei Nem dormita Ela Não dormita E nem dorme É isso mesmo Irmão Eu nunca vi Um justo amém de galpão Alguém fiel a Deus Passar necessidade Alguém precisar De uma porta aberta E Deus não abrir Eu nunca vi Esse é o nosso Deus Ele é galardoador Daqueles que eu busco Esse é o nosso Deus Você crê nessa palavra? Você pode celebrar O Senhor Você pode dizer Eu escolho a boa parte Eu escolho a boa parte Eu escolho a boa parte Você pode dizer isso Para o Senhor Feche seus olhos agora Se você puder E comece a refletir no que o Senhor está falando com você agora Você acalma agora Sai do celular Não precisa notar nada agora não Fala com Deus Deus Eu estou inquieto Estou tão preocupado Estou ansioso Estou ansiosa De repente você não está dormindo Tem umas noites aí Porque você está Achando que você vai controlar tudo Ei Ninguém controla tudo Ou melhor Só um controla tudo E é o Deus Todo-Poderoso E ele está dizendo O que você tem que fazer hoje É entregar o controle da sua vida para mim Deixa que eu farei a sua agenda a partir de hoje Eu vou te dizer o que é necessário Você não precisa fazer todas as coisas Resolver todos os problemas Mas não Tem coisa que eu vou resolver para você E outras coisas Eu vou te capacitar para resolver Você precisa descansar Descanso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Venham a mim Todos vocês Que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Há um espírito de alívio nesse lugar De descanso De paz De pertencimento Você tem que entender Que se você entregou a sua vida a Jesus Você é filho O pai não deixa o filho desamparado Ele não deixa É o filho que às vezes sai Debaixo da cobertura do pai Mas isso aconteceu com você Deus está te chamando de volta hoje Larga a arrumação da casa Larga a cozinha E vai para os pés do Senhor Escolhe a boa parte Prioriza o reino Coloque ele em primeiro lugar Ele vai cuidar das demais coisas Eu queria orar com você nesse momento E você E você